Não é? Claro. Estou restando assim. É por dentro. Hum, felizmente porque as costas são pés. Olha lá esta coisinha aqui. Esta sim também arranhou. Saiu o pelo. É arranhou. Saiu a cor do focinho. Nem está castrado, pois não. Pelo tamanho ali das bolinhas dele. Ele é muito fofo. Mas ele está bem tratado, realmente.